Olha aí galera, aqui é o novo Recanto da Paz. Estamos aqui em Jordão Baixo. Olha o cacho de dendê bonitão, peraí que eu vou filmar. Não está vendo nada, não está vendo nada, que lapa de cacho, velho, bonito, velho. Olha aí para logo ao seu redor, velho, a coisa é suga. Poxa, não tem só um não, tem um monte, velho. Deixa eu filmar. Não, não, é o que eu filmo. Não tem só um não, velho. Eu quero o TV 2, isso aqui de Leonardo Amorim, no Dendê. Peraí, peraí se eu saí daqui. Tem muito. Olha para ali que cacho bonito. Esse vai ficar bonito na internet. Olha aí galera, para vocês que não conhecem, isso aqui é Dendê. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Quase que a força chega no meu lombo. Aqui, olha galera, para entrar aqui tem que ter disposição. Não é qualquer um não que entra aqui não, velho, brother. Que cacho bonito, velho. Faz isso não, faz isso não, faz isso não, pô. Eita, peraí, peraí, peraí. Tu está estragando o cacho, pô. Peraí meu. Quero filmar ele inteiro. Está batendo na madeira embaixo. Quase pegando meu nariz, meu irmão. Quase pegando minha cara. Aquela. Não tem dia que comer aqui, o caro. Olha. Fala assim, fala assim. Quase que eu vou batalhar e dar. Fala assim. Fala aqui. Está bonito, né? Ó, tem um batalhar de espalha, né? É outro. Fala assim, fala. E não só tem um não, tem mais Agora que está dando a primeira limpada nele O pai Kib 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 Tem que ser self Tem que ter disposição para entrar aqui Onde nós estamos? Nós estamos no meio, no meio, no meio, no meio da mata Agora é uma mata de vagem, galera Sai daí, sai daí, ó Vê o caminho da gente aqui, ó Papai, é isso que eu digo a tu, pô Eu quero tirar o cacho todinho, pô Vai dar pra tirar não, porque ele tá caindo por ele mesmo É porque tá muito maduro Esse aqui tá bom? O baiano queria vir, mas eu outro dia aqui O baiano que fez ficar me chamando Ah, o baiano não pode ver isso aí, fica doido DND, né? Não, para que eu tenha ideia, né? De tudo você encontra no canal Wilson Kinder Do DND Aí, fala aí, fala aí, apresenta aí seu canal aí Olha você também Só tem a TV2 e o Wilson Kinder, a parceria total Ok, galera? Vê lá Dá uma assistida, você vai ver de tudo Divisitido e dá aquele like É isso aí, para levantar a moral do Para levantar a moral dos aventureiros da tarde Quem gosta de aventura somos nós Vai cortar a minha mão, né? Vai cortar a minha mão Vai cortar a minha mão Vai cortar a minha mão Vai cortar a minha mão, pô Tá vendo? Eu quero tirar esse pedaço com tudo aqui, ó Deixa que... Tira com tudo, Tander Aí tem que ser só um trabalhando, pô Para não se acidentar, pô Dois caras cortando um Tá maduro, virado, hein? Tem que tirar ele todo, Tander Ui, cuidado na mão aí, viz Vai Oi Ei, tira ele todinho para a gente levar ele Ei, nada Tira